A bruxa tá solta no estádio Beira-Rio, não tem outra explicação. Depois de perder os seus dois principais goleiros no Campeonato Gaúcho, sendo o Rocher, goleiro de seleção de Copa do Mundo, e o Ivan, que foi contratado e conseguiu jogar somente um jogo, agora o Inter perde também o seu principal atacante. Conforme apurado pelo Vaguinha, lá no canal dele, também na coluna dele em GZH, Valência deve desfalcar o Internacional por ao menos mais três semanas. Lembrando, entrou no sacrifício na eliminação contra o Juventude, entrou baleado, como a gente diz, não foi sequer relacionado, sequer viajou para o confronto contra o Belgrano e não vem treinando. E agora então vem essa bomba apurada pelo Vaguinha lá no canal dele. Ener Valência fora por ao menos mais três semanas. Eu tentei confirmar essa informação oficialmente com o Internacional, mas não obtive resposta. O Vaguinha é um cara sempre muito bem informado, com ótimas fontes no clube, e portanto essa informação é dele, por isso que eu estou acreditando. Ao menos mais três semanas fora o principal atacante do Internacional. E isso é muito preocupante, porque se confirmar essas três semanas, o Inter perde o Valência, por exemplo, em cinco rodadas do Brasileirão. Fora as outras competições. Eu estou falando do Brasileirão, porque o principal foco do Inter, Obsessão Colorado, é onde o Inter vai jogar com força máxima. E se levar em conta que ele se recupere dessa lesão e realmente fique fora somente, entre aspas, dessas cinco partidas, ele vai para a Copa América. E com isso perde mais nove rodadas do Brasileirão. Ou seja, nós estamos falando de uma situação que o Inter vai ficar sem o seu principal atacante, e é sim o principal atacante do Internacional, errando gol ou não errando gol, porque ele também marca muitos gols. O Inter vai ficar sem seu principal atacante, ao menos em 14 rodadas do Campeonato Brasileiro. Ou seja, a Ener Valência não atuará com a camisa do Internacional por quase um turno inteiro, por quase meio campeonato. Isso é um prejuízo enorme para o Internacional. E isso é complicado também para o torcedor, que já está com pouca confiança no time depois da eliminação precoce no Campeonato Gaúcho, e agora novamente recebe péssimas notícias. É inacreditável que um ano que começou com tanta expectativa, com uma ótima janela de transferências, com o Inter sendo falado para o Brasil inteiro, sendo lembrado pelo Brasil inteiro, sendo colocado por comentaristas de todo o país como um dos principais candidatos a grandes títulos nessa temporada, está tomando esse rumo bem esquisito. Óbvio, não é terra arrasada, não acabou o ano, pelo contrário, tem muito futebol pela frente, mas é muita coisa que começa a dar errado de uma hora para outra. Mas se essa situação do Valência, de que ele pode passar quase meio campeonato brasileiro fora, é horrível essa situação? É uma merda, realmente? O torcedor colorado tem uma notícia que pode animar para a partida de amanhã de noite contra o Real Tomaiapo no estádio Beira-Rio. Isso porque o Inter deve ter uma dupla de ataque que fez muitos gols no futebol europeu. O Inter deve ter Alário e Borré juntos. E eu confesso que eu estou bem curioso para ver como é que ambos vão atuar juntos em um jogo inteiro com a camisa do Internacional, começando desde o primeiro minuto de jogo. Repito, são dois jogadores que deram muito certo lá no futebol europeu, pelo menos durante um tempo. vieram para o Internacional com fama de matadores, com fama de bons finalizadores, de caras decisivos, e que agora terão a oportunidade, então, de iniciar uma partida juntos. Essa é a boa notícia para esse confronto contra o Real Tomaiapo. Eu confesso que eu estou bem curioso para ver como é que vai ser a atuação desses dois juntos, começando juntos uma partida pelo Internacional pela primeira vez desde que chegaram. Claro, o adversário é fraquíssimo, a tendência é de que o Inter faça muitos gols no Real Tomaiapo, que é o pior time do grupo do Internacional nessa Copa Sul-Americana, mas vai ser curioso, vai ser bacana de ver essa dupla atuando junto. E outra coisa boa, outra boa notícia que o torcedor colorado tem para a partida de amanhã é a estreia do lateral Alexander Bernabéi. Ele vem treinando muito bem, vem chamando a atenção da comissão técnica, do técnico Eduardo Cudê, e vai começar a partida de amanhã. Será titular contra o Real Tomaiapo. O Inter, portanto, vai colocar um time misto, um mistão em campo nessa partida válida pela Copa Sul-Americana. E antes da gente encerrar esse nosso papo, eu te convido a comentar por aqui o que tu acha dessa situação do Enervalência. Tu concorda comigo? Que ele é hoje o principal atacante do Internacional, que é uma perda enorme, ou o Inter hoje tem peças para compensar essa ausência mais prolongada do Enervalência. E qual a tua expectativa para ver Borré e Alário juntos, começando uma partida juntos pelo Internacional pela primeira vez desde que chegaram? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E se tu ainda não é inscrito no canal, sempre muito importante, eu bato sempre nessa tecla, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!